Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Venturi, eu sou engenheiro agrônomo na UFSC, atualmente sou permacultor e já trabalhei como extensionista rural na Epagre, em Santa Rosa de Lima, e tive convivência com o pessoal da colina, da colina na colônia, isso anos atrás, e atualmente eu sou responsável pela fazenda experimental da Universidade Federal, em Florianópolis. Eu vou trabalhar com vocês, alguns conteúdos durante esse curso, e dessa vez eu vou falar sobre éticas e princípios de planejamento da permacultura. Então, começo perguntando para vocês quais são as suas necessidades, o que vocês precisam para viver, de todas as coisas que vocês precisam da vida. Por exemplo, a gente precisa de ar, a gente precisa de água, a gente precisa de comida, todo mundo precisa dormir, ter um sono agradável, a gente precisa fazer sexo para se reproduzir, para relaxar, a gente precisa ter uma casa, ter um abrigo, ter uma ocupação, ter uma renda, ter liberdade para poder fazer as coisas que a gente tem ter interesse, ter ferramentas, ter uma condição de saúde. A gente também precisa ter momentos de comunidade, ter amigos, ter família, fazer parte de grupos. Precisamos se sentir valorizado, ter orgulho das coisas que a gente faz, ter uma aprovação do grupo que a gente faz parte, ter promoção, se sentir evoluindo na vida, se sentir reconhecido. Precisamos almejar coisas que nos fazem bem, como momentos de lazer, como ter hobbies, como fazer artes, ter as nossas crenças e a educação, uma religião e as coisas que a gente busca para se sentir melhor. Tudo isso faz parte de princípios que são essenciais para a gente viver. E eles são classificados, segundo esse carinha aqui, que se chama Maslow, ele faz uma pirâmide das necessidades das coisas que a gente precisa sobreviver. E na base dela estão as necessidades fisiológicas, que foram as primeiras que eu falei, que estão escritas aqui em azul. Logo acima delas estão, ali em roxinho, as necessidades de segurança. E no meio da pirâmide, as necessidades sociais, quase no topo, as necessidades de estima e bem no topo da pirâmide, as necessidades de autorrealização. Qual é a lógica? Se a gente não tem as necessidades que estão na base da pirâmide, a gente não vai ter interesse, ambição de buscar as que estão mais acima. Isso quer dizer, uma pessoa que não tem, não sacia as suas necessidades básicas, como comida, sono, ar, sexo, dormir, água, as necessidades que são fisiológicas, você não vai ter interesse em buscar as necessidades que estão logo acima. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, a gente precisa ter saciado as nossas necessidades mais básicas de todas para poder ir evoluindo. E essa ordenação, essa hierarquia das necessidades servem de inspiração para a gente, para a gente entender o que a gente precisa para ver o que é mais importante para nós. O mais importante é sempre o que está mais na base. E à medida que a gente tem essas necessidades supridas, a gente consegue buscar as que estão mais acima. Às vezes, elas se intermeiam umas às outras. Quer dizer que se você tem uma condição, uma renda, uma casa para viver, você já saciou as necessidades fundamentais que estão lá embaixo. Mas então você está buscando coisas que estão mais acima. Muitas pessoas não têm supridas nem as suas necessidades mais básicas. Então, o que acontece? Elas vão ter que lutar por isso. Elas vão ter que ir atrás dessas necessidades que são mais fundamentais para elas. E isso permite que nós tenhamos empatia com outros seres e com as outras pessoas e nos permite compreender como que as outras pessoas se sentem e por que elas fazem o que fazem da vida. Muitas vezes a gente diz assim, uma pessoa que está roubando, por exemplo, numa sinaleira, a gente diz, não, por que ele não trabalha? Porque talvez ele não tenha suprido as suas necessidades básicas. Então, para ele, alimentar a família é uma coisa muito mais importante do que talvez buscar um trabalho. Porque um trabalho não está nesse nível de necessidade fisiológica. Se a pessoa não tem nem o que comer, como é que ela vai conseguir pensar em procurar um trabalho? Que estaria num nível acima. Que seria a ocupação, né? Que está acima da necessidade fisiológica. E assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você já tem casa, comida, você já tem um trabalho, você já tem uma renda, você vai poder começar a se preocupar, então, com as necessidades sociais que estão nível acima. Então, você já tem atendido as suas necessidades sociais, você já tem um grupo de amigos, sabe? Você vai querer, vai buscar ser estimado por eles. Você vai querer buscar aprovação. E só quando você já tem um grupo que te valoriza, você já se sente aprovado por um grupo, você vai se sentir à vontade em buscar as suas coisas que você faz apenas para se sentir mais feliz, para se sentir realizado. Então, só aí que você vai poder buscar valorizar uma forma de arte ou um hobby, um lazer, ou ter a sua crença, a sua religião e se dedicar para isso. Você só vai conseguir chegar nessas necessidades de autorealização quando você já tem todas as outras relativamente supridas. E o que isso tem a ver com a permacultura? A permacultura, ela trabalha com tudo isso. Quando a gente vê a permacultura como uma forma de planejamento de ambientes que são humanos e que são sustentáveis, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A permacultura nos ensina como fazer o planejamento do nosso espaço de forma a atender todas essas necessidades. E é isso que a gente precisa pensar o tempo todo. Então, aqui eu apresento para vocês a flor da permacultura, que ela trabalha todas essas necessidades básicas para o ser humano através das pétalas dessa flor. Então, no centro da flor nós temos a ética da permacultura, que é o tema da nossa aula de hoje. E ao redor desta flor nós temos os princípios da permacultura, que também vão ser trabalhados nessa aula de hoje. Em cada pétala, a ética da permacultura passa por tudo isso. Ela passa pelas construções, pela habitação, pelas ferramentas e tecnologias para a gente utilizar no dia a dia, pela educação e cultura, pela questão de saúde e bem-estar, pela economia e finanças, que é a forma de como a gente se organiza para poder ter recursos para poder trabalhar toda a nossa vida. pela questão da organização em comunidade e governança, que é a questão da organização do espaço, e pelo manejo da terra e da natureza. Quer dizer, a permacultura passa por todos esses itens que serão trabalhados ao longo do curso que vocês estão fazendo. E tudo isso baseado na ética, que está ao centro, e nos princípios de planejamento que são observados o tempo todo enquanto a gente está fazendo pela permacultura. Então, o que é ética? O que é permacultura vocês já viram na aula anterior. Mas o que é a ética na vida das pessoas? A ética é aquilo que nos mostra o que nos torna humanos, o que faz com que nos orienta para que nós tenhamos o respeito por tudo que é importante para nos diferenciar de seres que não são racionais. é o que nos faz ter respeito por tudo que existe à nossa volta. Então, o que seria a ética junto com a permacultura? A ética da permacultura, como vocês viram no desenho anterior, ela tem três bolinhas lá no centro. Uma delas trata do planeta. O planeta, que é uma das éticas, poderia ser só ele a ética. Para nós, permacultores, poderia apenas ter uma ética. Planeta, cuidar da terra. Não seria necessário nenhuma outra ética se todas as pessoas compreendessem que a terra é tudo. Então, quer dizer, o cuidar da terra já envolve cuidar tudo que está incluso na terra. O que acontece é que nós, seres humanos, a gente tem uma mania de não entender as coisas direito. Então, a gente diz assim, vamos cuidar da terra. Então, a gente pensa, vamos cuidar da natureza. Então, para cuidar da natureza, a gente tem que tirar o ser humano, porque o ser humano estraga tudo. Então, a ética, cuidar da terra não é o suficiente. Então, quando criaram a ética da permacultura, pensaram, tá, então a gente precisa deixar isso um pouquinho mais detalhado. Então, além de cuidar do planeta, cuidar da terra, que outra coisa seria importante cuidar? Para deixar bem claro, assim, para a gente entender. Cuidar da terra e as pessoas. As pessoas são importantes. Então, a gente precisa cuidar da terra. Então, temos que cuidar das pessoas também. A gente não tem que excluir as pessoas da terra, porque as pessoas fazem parte da terra. O problema é que as pessoas não sabem cuidar da terra. Então, a gente tem que cuidar da terra e tem que cuidar das pessoas. E daí vai estar tudo certo. Então, a gente tem que cuidar das pessoas do jeito que a gente, que eu acho. Eu cuido da terra, eu cuido de mim, então eu sou a referência. Eu tenho que cuidar dos outros. E tem que ser tudo como eu acho que tem que ser. Como eu faço? Porque eu sou o certo. Isso está certo? Eu tenho tudo o que precisa? Eu sou a referência do mundo? Não. E daí o que acontece? Eu acabo excluindo as pessoas que são diferentes de mim. E porque eu acho que eu sou a referência. E ser humano tem... É normal a gente se utilizar como referência para o resto do mundo. E aí a gente exclui o que é diferente de nós. Então, a gente fomenta a desigualdade. Porque a gente se utiliza como referência o tempo todo. E não. A gente precisa ser mais inclusivo. E como é que a gente pode fazer para ser mais inclusivo? Isso nos leva à terceira ética. A gente precisa cuidar do planeta Terra, incluindo as pessoas e ensinando para as pessoas que a gente precisa respeitar a diversidade que existe, os pensamentos diferentes que existem e garantir que todo mundo tenha direito a ter a mesma quantidade de tudo. Quer dizer, ou a quantidade mínima, a quantidade de tudo que se precisa para atender aquelas necessidades. E a única forma de você fazer isso é através da paridade. Porque a desigualdade é um problema, sim. Então, enquanto eu achar que eu mereço mais do que outra pessoa, eu vou estar fomentando essa desigualdade. Então, as três éticas da permacultura trabalham exatamente isso. Então, aqui nós temos os símbolos que representam as éticas da permacultura. O de cima, o cuidar da terra. O de baixo, da direita, em vermelho, o cuidar das pessoas. E o esquerdo, a partilha, a partilha justa. E daí vocês podem ver que a ética da permacultura tem tudo a ver com os trabalhos de recepção de pessoas através, por exemplo, do agroturismo. Porque sem o cuidar da terra, que é cuidar daquilo que vocês têm, cuidar da natureza, que é a base de tudo, não existiria o trabalho que é feito através do agroturismo. A terra é a base de tudo. E quando vocês resolvem receber as pessoas, isso faz parte do cuidado tanto da família de vocês, da comunidade que vocês estão inseridos, quanto das pessoas que estão vindo de fora para conhecer a experiência de vocês. E o conhecer a experiência de vocês entra na terceira ética, que é a partilha. Vocês estão partilhando aquilo que vocês fazem de melhor, que é o cuidar da terra. Que é a forma como vocês fazem a agricultura, como que vocês cuidam do espaço de vocês. Vocês estão partilhando a vida de vocês, o conhecimento de vocês. Então, as éticas da permacultura são basicamente, ela envolve basicamente o que é feito através através da acolhida de pessoas, da acolhida na propriedade de vocês. Das três éticas, a primeira, que é o cuidar da terra, ela trata da gente cuidar do nosso ambiente, do local onde nós estamos. E ela serve tanto para cuidar da terra, o planeta Terra, quanto cuidar da terra, que é onde nós vivemos. A terra, o local. O local onde a gente planta, onde a gente constrói. Por isso que o simbolozinho dela é essa árvore. Que a árvore, e não é o planetinha, e sim a árvore, porque é o fruto da onde sai a vida da terra. A base da nossa vida está nas plantas. Elas vivem raizadas na terra e dela tiram todos os nutrientes. As plantas retiram a energia do sol e transformam em vida que é a base para todos os seres vivos. Então, por isso que elas são o símbolo do cuidar da terra. A segunda ética é o cuidar das pessoas. Tanto no sentido individual, quer dizer, suprir aquelas necessidades básicas, fisiológicas, da pirâmide do Maslow, que é se alimentar bem, que é ter um abrigo, dormir bem, até cuidar das pessoas em sentido mais amplo, no sentido de ter respeito pelo próximo, de se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, do aprender a viver em comunidade. Então, a permacultura, ela propõe tanto o cuidado do mais básico que vem lá da terra até passar pelo próprio ser humano e pela convivência com outros seres humanos. E isso nos leva à terceira ética, que é a partilha justa, o compartilhar o excedente. se um de nós, um ser humano, concentra muitos recursos, vai faltar para os demais. Então, é essencial que todos os seres humanos tenham tudo o que precisam para sobreviver e não falte para os demais. Se alguém acumula, sempre vai faltar para os outros. Porque o nosso planeta Terra, fechando o ciclo do cuidar da Terra, o nosso planeta Terra é limitado. Então, a gente precisa garantir que todo mundo tenha. E para todo mundo tem, todo mundo precisa doar um pouquinho. Doar um pouquinho aquilo que eu tenho excedente. Não faz sentido eu acumular enquanto tem pessoas que não estão recebendo. E esta é a terceira ética. E ela fecha o ciclo das três éticas da permacultura. Isso nos leva aos princípios de planejamento da permacultura. A permacultura foi criada por esses dois carinhas. a ideia da permacultura, que é o Bill Morrison e o David Holgrim, que são dois australianos. O Bill era um permacultor que foi agricultor, ele nasceu no campo e depois foi muito estudioso. Ele foi para a universidade, estudou um monte, interagiu, conviveu com povos nativos, ele tinha muita experiência de vida. Então, ele propôs uma ideia inspirada tanto nesses povos e na experiência de vida dele com pescadores e com agricultores na sua infância. Ele propôs uma ideia de fazer uma agricultura que fosse permanente. E se juntou, quando ele foi professor universitário, com um orientado dele, que foi o David, para bolar uma forma de planejamento de fazer agricultura permanente. Então, o Bill propôs princípios de planejamento da permacultura que depois foram melhorados pelo David. Então, ele propôs nesse primeiro livro, que vocês estão vendo do lado do nome dele, e depois foram melhorados pelo David nesse outro livro. E agora, a gente vai trabalhar os princípios propostos e melhorados pelo David, que resume bem os princípios da permacultura, que são 12. Cada princípio de planejamento, ele traz uma explicação que depois é importante que vocês estudem com mais profundidade para entendê-los. E ele traz uma frase relacionada e tenta explicar o que ele funciona. O primeiro princípio, e esse é o Observe Interage, ele tem como frase a beleza está nos olhos do observador. E como símbolo, ele traz uma mistura de ser humano com árvore. Na verdade, ele é uma árvore em que tem uma pessoa embaixo dela e o buraquinho, que seria um buraco da árvore, é o rosto da pessoa. Mostrando que a gente precisa aprender a observar a natureza e se inspirar na natureza que existe ao nosso redor. O segundo princípio é Capti e Armazena Energia. Ele tem como slogan produza feno enquanto faz sol. E o símbolo dele é uma garrafinha com o sol dentro, mostrando que a gente precisa armazenar enquanto tem a fonte do recurso. Então, por que que produz a feno enquanto faz sol? Que em locais de clima temperado, em locais frios, a gente não consegue produzir alimento o ano todo. Então, a gente precisa armazenar enquanto a gente está na época certa de fazer isso. E, para isso, a gente precisa de planejamento. A Prima Cultura trabalha com tudo isso. É a gente aprender a compreender a energia presente no nosso sistema e quando que a gente precisa aprender a utilizar ela e aproveitar enquanto tem. O terceiro princípio de planejamento é obtenha rendimento. Que tem como frase saco vazio não para em pé. O que que isso quer dizer? Bom, o símbolo é um rabanete ou uma beterraba ou um nabo com uma mordida. Por que isso? Obtenha rendimento não é no sentido financeiro. É que se você você tem vamos voltar lá para a pirâmide de Maslow. Se você não atender as suas necessidades fisiológicas, você não vai conseguir ter a base para poder atender as outras necessidades. Então, obtenha rendimento é isso. Quer dizer, você precisa garantir o básico que você precisa para sobreviver. Então, você... Eu preciso planejar o... Fazer o planejamento produtivo da minha propriedade para ter um rendimento lá no futuro, sim. Mas, até lá, eu preciso comer todo dia. Eu preciso dormir todo dia. Eu preciso me sentir seguro embaixo de um abrigo. Então, esse obtenha rendimento é... Eu vou plantar para o futuro, sim, mas eu tenho que plantar para o presente também. Eu tenho que plantar para comer no meu dia a dia. Então, não faz sentido nenhum eu plantar uma soja para vender a soja e não plantar comida para comer amanhã. Eu tenho que ter... Que garantir a cama para eu poder dormir bem e também pensar no futuro. Mas eu preciso pensar no meu hoje o tempo todo. O quarto princípio é pratique a autorregulação e aceite conselhos. O simbolozinho é o planeta Terra. E a frase deste princípio de planejamento é os pecados dos pais que caem sobre os filhos até a sétima geração. Se eu faço alguma bobagem hoje na Terra, todas as próximas gerações vão pagar por isso. Então, o que é praticar autorregulação? É eu perceber as consequências daquilo que eu estou fazendo. Até onde que isso pode dar problema no futuro. E quem que vai me mostrar quem que vai me dar esses conselhos a minha observação do que está acontecendo à minha volta. Então, é praticar autorregulação e toda vez que eu perceber que tem alguma coisinha acontecendo, ela é consequência da minha ação. O princípio seguinte é use e valorize os serviços e recursos renováveis. Esse é o mais simples como símbolo é um cavalo. Porque cavalo ele é um recurso natural, ele faz parte da natureza e ele tem muitas funções numa propriedade. Desde de trabalho por ser um ser muito forte que pode nos carregar, que pode ser usado para trabalho, para produção, para atração, como ele pode ser utilizado pela beleza dele, como uma companhia de lazer, como até mesmo como alimento, como ele é utilizado em alguns lugares, ou como também um companheiro, um amigo, e tem como frase deixe a natureza seguir o seu curso. Porque a natureza, ela existe independente de nós seres humanos da interferência que a gente faz. Normalmente, a natureza, se você deixar, ela vai continuar funcionando. Mesmo que a gente esteja aqui ou mesmo que a gente não esteja aqui. Então, a natureza sabe o que fazer. E a partir do momento que a gente se inspira na natureza e observa ela, voltamos lá ao primeiro princípio, a gente pode ver como a gente pode utilizar a natureza a nosso favor. E aí, essa é a forma de a gente utilizar os recursos que estão, que a natureza nos oferece, que são normalmente os recursos renováveis. É utilizar a natureza como ela nos mostra que é o melhor caminho de ser feito. E o princípio seguinte é não produza desperdícios, que tem como símbolo uma minhoca. e como frases ela traz que não desperdice para que não lhe falte. E um ponto na hora certa economiza nove. O que isso quer dizer? Nós temos todos os recursos que estão aqui à nossa disposição. Partindo do recurso natural, que é o princípio anterior, a gente precisa fazer o melhor possível com cada um, com cada recurso, com cada item que a gente vai utilizar no nosso planejamento. Ele tem que ser muito bem planejado para ser melhor aproveitado. Já que vamos utilizar, então, vamos utilizar da melhor forma possível. Então, isso quer dizer dando o máximo de funções que esse recurso pode nos oferecer e utilizar cada uma delas na medida do possível. Isso nos leva ao princípio seguinte, que a gente precisa planejar partindo dos padrões para chegar nos detalhes. A natureza nos mostra o caminho. Ela nos mostra como fazer isso. E, se você olhar para a árvore, você não vai conseguir enxergar a floresta. E essa é a frase desse princípio. Às vezes, as árvores nos impedem de ver a floresta, porque você está olhando focado aqui enquanto você, muitas vezes, precisa olhar e perceber que todas as árvores seguem o mesmo padrão. E todas elas agrupadas formam um desenho maior, que é a floresta. Então, a gente precisa partir dos padrões para chegar nos detalhes. Quer dizer, ver como que a natureza funciona e qual a lógica que está por trás disso. Então, você percebe que um princípio sempre leva ao outro? E isso vai nos levar ao próximo princípio. Este princípio é o integrar ao invés de segregar. O simbolozinho dele parece uma flor, mas, na verdade, são cinco pessoas vistas como vistas de cima com os braços dados, ou com as mãos dadas. Então, meio que elas com os pezinhos para dentro olhando para cima e daí a foto feita de cima ficaria mais ou menos parecendo essa flor. Então, são cinco pessoas com os braços dados. Integrar ao invés de segregar que tem como frase muitos braços tornam o fardo mais leve. Isso quer dizer que não adianta eu fazer o planejamento permacultural para a minha propriedade, tornar a minha propriedade autossustentável, um modelo fantástico e estar inserido numa comunidade que é carente, que tem pobreza, que tem desigualdade, que tem competição e que as pessoas não se falam. Então, daí as pessoas vão vir de fora para visitar a minha propriedade e até chegar na minha casa vão ver um cenário todo desequilibrado, todo feio, não faz o menor sentido. Então, nós precisamos aprender a trabalhar no coletivo, em trabalhar junto com os demais permacultores, com demais pessoas que trabalham com a gente na nossa associação, por exemplo, na acolhida, mas nós precisamos também conseguir trazer junto para a gente e nos associarmos na medida do possível com os nossos vizinhos, com demais pessoas da comunidade e tentar transformar o ambiente todo ao nosso redor através das nossas relações com as outras pessoas. E como fazer isso? De muitas formas possíveis, desde os mutirões que a gente faz para melhorar as propriedades dos nossos vizinhos e a nossa própria até através de trocas, de outras trocas, tanto de alimentos com nossos vizinhos, de educação, de capacitação. Por que não melhorar a nossa comunidade como um todo? Por que não incentivar os nossos vizinhos também a fazerem parte da associação que a gente valoriza tanto? Então, integrar ao invés de segregar quer dizer isso, sempre tentar pensar no coletivo, sempre, tipo, apesar de eu ter uma diferença contigo, eu ter uma diferença com o meu vizinho, tem alguma coisa que eu discordo muito, tentar ver qual é o ponto positivo que nós temos em comum, que a gente pode usar para somar, para integrar, sabe? E tentar valorizar os nossos pontos positivos e deixar de lado um pouco o nosso lado negativo. Trabalhar junto é sempre muito melhor, sempre torna o fardo mais leve. E a forma de fazer isso é através do próximo princípio, use soluções pequenas e lentas. Então, esse símbolo é um caramujo, um caracol e tem como ditados quanto maior, pior a queda ou devagar e sempre se ganha corrida. Se vocês observarem a natureza, ela tem o seu ritmo. A gente sempre diz, ah, não, faz no ritmo natural, usa a natureza como referência, inclusive de forma de se trabalhar. se vocês observarem, se respeitar o ritmo das culturas que vocês plantam, a natureza tem um ritmo próprio. Vocês não vão se atropelar. Mas a partir do momento que a gente tenta fazer um cultivo utilizando muito insumo químico, a gente está acelerando muito o processo. Será que isso é válido? Às vezes é, mas se a gente utilizar o ritmo da natureza, não vai ter erro. pode ser mais devagar, mas lá na frente o resultado vai ser mais sólido. Então, utilizar soluções pequenas e lentas faz parte da inspiração e do caminho que a gente tem que ter para fazer permacultura. E a outra forma de fazer isso é usando e valorizando a diversidade. Porque a natureza não tem monocultivo na natureza. Normalmente, quanto mais quente o ambiente, maior a diversidade de vida. E quanto mais diversidade de vida, mais equilibrado é o ecossistema. E na natureza, quanto mais diversidade, se um item da produção de vocês dá errado, não tem problema, porque você tem vários outros para atender ele. Então, quando você faz um monocultivo e esse monocultivo é atacado por uma praga, você não tem outra opção, porque era só aquilo que você produzia. Quando você produz de uma forma mais diversificada, você tem mais garantia de sobrevivência. E isso serve para tudo. Então, quanto mais diversidade de ideias a gente tem no meio, mais chance a gente tem de conseguir encontrar a melhor solução. Então, se tem só uma pessoa pensando, ela não vai conseguir pensar em tudo. sabe aquela história de muitas cabeças pensam melhor do que uma? É parecido com o ditado desse princípio, que é não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Se eu levar todos os ovos na mesma cesta, se eu cair no chão essa cesta e essa cesta quebrar, vou perder todos os ovos. Mas se eu levar em cestas diferentes, eu posso perder uma cesta, mas eu ainda tenho outra para sobreviver. E qual é o símbolo? O símbolo é um beija-flor beijando uma flor. Então, é aprender a ver a riqueza na diversidade. O próximo princípio, ele fala, ele nos sugere usar os limites e valorizar o marginal. O que é? O marginal é aquilo que está na margem, que está nas bordas. Ele tem como símbolo, isso que vocês estão vendo, que pode ser um caminho que leva a uma cadeia de montanhas, que tem um solzinho lá se pondo ou nascendo. Mas também pode ser um rio que desce da cadeia de montanhas. Por que esse rio ou esse caminho? Porque o caminho, ele tem, ou esse rio, ele sempre tem uma borda. Qual é a borda entre a água que está no rio e a terra que está fora do rio? Esta é a borda. Isto é a margem do rio. Na margem do rio é onde existe maior diversidade. Por isso que existem, a gente precisa preservar a mata ciliar. Ali, a gente garante uma maior diversidade. Isso remete ao princípio anterior. E ele tem como ditado não pense que está no caminho certo somente porque ele é mais batido. muitas vezes o melhor caminho não é exatamente aquele que todo mundo passa. Então, a gente precisa aprender a olhar para fora, a olhar para aquilo que a gente muitas vezes ignora. Porque nas margens, nas bordas, existe uma diversidade maior, existe uma maior riqueza e ali pode ter alguma coisa a mostrar para nós. Então, valorizar as bordas, a gente está valorizando alguma coisa que muitas vezes é marginalizado, é ignorado pelos outros. E como que você pode valorizar as bordas ou a margem na tua propriedade? Vocês estão trabalhando, por exemplo, com turismo? Como que você traz uma pessoa de fora para te visitar? Porque você tem alguma coisa que essa pessoa não tem. Então, como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso valorizando aquilo que existe no limite da tua propriedade, mostrando para os vizinhos, para as pessoas que passam fora da tua propriedade que ali existe uma coisa diferente. Então, valorizar o marginal, valorizar as bordas pode ser muito interessante. Como que você pode fazer isso pensando de uma forma diferente? E essa forma de olhar as bordas de forma diferente pode nos trazer novas ideias. Ideias novas sempre levam a mudanças e isso leva a esse princípio. Responda criativamente as mudanças. Isso quer dizer se permita. O símbolo deste princípio é uma borboleta ou uma mariposa. Por que é uma mariposa ou uma borboleta? Porque ele representa a mudança. Todo mundo sabe que para uma borboleta virar borboleta antes ela tem que ser uma lagarta. E a lagarta se transforma em uma pupa que depois sai da pupa com o formato de uma borboleta. Então por isso que ela representa a mudança. E esse princípio tem como ditado a verdadeira visão não é enxergar as coisas como elas são hoje mas como elas vão ser no futuro. Não adianta eu olhar para a lagarta e ficar e planejar apenas em cima da lagarta mas eu saber que isso vai levar a uma mudança. E qual é a forma de eu chegar lá não negando as ideias diferentes que podem aparecer na minha frente. prestando atenção que muitas vezes uma coisa que pode ser um problema esse problema na verdade pode ser a solução para alguma outra questão lá no futuro. É aprender a ver todas as coisas que nos aparecem sobre outras perspectivas sobre outra forma de ver. Então não ver só o lado negativo das coisas mas aprender a ver tudo com outras possibilidades. E isso nos remete também àquele outro princípio de aceitar as sugestões aceitar as críticas aceitar os feedbacks e perceber tudo o que acontece à nossa volta. Então isso é ser criativo. Não jogar nenhuma oportunidade fora muitas vezes você pode guardar ela porque ela pode ser útil no futuro. E como que a gente pode amarrar esses 12 princípios da permacultura junto com aquela ética que a gente viu lá no começo e junto com aquela nossa flor da permacultura que passa por todas as necessidades da pirâmide de Maslow que a gente precisa para viver. É como se tivesse tudo isso dentro de uma grande bola sabe uma bola daquelas bolas de criança que é bem macia que você aperta assim imagina que essa bola é a permacultura é a nossa forma de planejar a nossa vida. Dentro dessa bola de borracha sabe macia assim que é gostosa de apertar tem um monte de bolinhas essas bolinhas que a gente vê da permacultura são essas técnicas se vocês olharem essa figura tem economia solidária tem sistematização de água a compostagem criação de animais sistemas agroflorestais o zoneamento que é onde você vai colocar cada coisa dessas dentro do teu espaço o manejo dos solos o manejo de resíduos o manejo da fauna da flora espontâneas as bioconstruções as formas de organização de socialização com os vizinhos a saúde a medicina e todos aqueles itens que estavam lá na flor da permacultura que a gente chama que são as técnicas da permacultura tudo isso é o que está mais por fora dessa bola quando você olha para essa bola você vê as bolinhas ali isso está por fora você apalpa ela você sente as técnicas por fora e é isso que as pessoas veem da permacultura mas na verdade todas essas bolas elas tem outras bolas dentro que é a base que para tudo isso funcionar necessita das coisas que existem na natureza que são os elementos o fogo a terra a água o ar os elementos que compõem toda a natureza eles estão são a base para que seguram todas essas bolinhas que estão por fora esses elementos eles formam outros elementos porque a mistura do fogo com o ar o fogo aquece o ar e cria os ventos o fogo com a terra com os elementos químicos da terra dão a energia para que os seres vivos existam a terra com a água e com o ar eles criam o solo está tudo misturado intermediado e isso criam todos os fluxos para que tudo isso funcione envolvendo todas essas bolas estão o conteúdo dessa aula de hoje que são a ética da permacultura e os princípios de planejamento os princípios de design então eles são como se fossem a meleca uma gosma que envolve todas essas bolinhas então a gente fazer todas essas técnicas que precisam de todas essas matérias da natureza para funcionar sem pensar na ética que envolve tudo e sem prestar atenção nesses princípios de planejamento a gente não vai ter um sistema sustentável que é a permacultura então para ser permacultura tem que ter as técnicas mas tem que ter tudo isso que envolve todas elas então esse desenho ele é a base ele simboliza tudo isso que é permacultura permacultura envolve tudo isso e esse é o conteúdo da nossa aula de hoje vocês entendendo a ética lembrando dela lembrando das necessidades humanas que levam até a ética e lembrando que todas as técnicas não são o mais importante a técnica é aquilo que a gente vê mas sem a base que é a ética e todos esses princípios que levam a gente chegar até essas técnicas a gente não tem permacultura é isso que nós vamos vamos ver como que vai ser feito ao longo desse curso como relacionar como que a permacultura pode ser útil para valorizar e facilitar a vida de todos nós através do entendimento das necessidades humanas através da ética e através dos princípios de planejamento muito obrigado